Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Desde que eu comecei a estudar um pouco mais sobre tecnologia, eu sempre escuto de que os engenheiros e as pessoas que produzem tecnologia são pessoas do mal, porque elas constroem essas coisas para roubar o emprego de outras pessoas. Isso é uma frase que me incomoda bastante, porque, ok, é verdade que com os avanços tecnológicos muitas profissões vão se modificar, muitas profissões novas vão existir e, infelizmente, muitas profissões vão deixar de existir. Mas toda vez que eu trabalho, ou produzo, ou vejo algum avanço tecnológico relacionado a algum serviço ou trabalho, eu não vejo isso como algo para retirar ou fazer mal a alguma pessoa, e sim para melhorar aquele serviço e tornar ele muito mais eficiente. E muitas vezes, inclusive, melhorar o trabalho de alguma pessoa que está fazendo um exercício braçal que pode levar a danos na saúde dela com o tempo. Mas que os robôs estão roubando as nossas profissões, beleza, isso é um fato. Mas todo mundo está em perigo. Ou você acha mesmo que com os avanços da inteligência artificial, até mesmo a minha profissão não está em risco? É claro que está, gente. Está todo mundo no mesmo barco. Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas tecnologias criadas que vão roubar a sua profissão. E ninguém está salvo. Nem mesmo as renas do Papai Noel. Porque as mais novas tecnologias natalinas trouxeram renas capazes de andar muito mais rápido, por muito mais distância e carregar muito mais presentes do que qualquer rodovo por aí. Inclusive, eu acho que para o Natal que vem, nem o Papai Noel está salvo. Porque eu não sei se todos vocês já conhecem o Cyber Noel. Pois é. Papai Noel fica esperto, hein? Porque Natal que vem, tu está com a corda no pescoço. E esse próximo robô, além de roubar a profissão dos fisioterapeutas, ele consegue escanear o corpo da pessoa, identificar qual que é a área que ela precisa que seja feita a massagem. E ele faz todo o trabalho sozinho. A pessoa que está recebendo a massagem, ela pode controlar também a intensidade da massagem e aonde ela quer que seja feita. Esse tipo de braço robótico aqui, ele já está bem comum na área da medicina e em algumas partes da indústria. Eu consigo reconhecer essa estrutura aqui. E eu acredito que mudando a programação dele, ele consegue fazer outras coisas, além de ser um robô massagista. E o próximo robô, com uma vibe levemente muito mais sinistra, é essa entregadora de comida em quarto de hotel. Eu acredito que é uma... como é que é o nome disso? Uma... é... Serviço de quarto. Isso. Um robô que faz serviço de quarto. Caso aqui ela está fazendo a ação de entregar a comida na porta da pessoa. A única intervenção humana que é necessário fazer é colocar a comida ali dentro do compartimento do robô e programar qual que é o quarto que precisa ser entregue àquele pedido. Inclusive, uma das coisas que eu achei mais sinistra é quando ela lembra a pessoa para tirar uma foto com ela. Porque nesse momento ela me lembra muito esses robôs de ficção científica que vão, tipo... matar alguém e fazer alguma coisa bem sinistra. Mas felizmente ainda não tiveram casos desses robôs se revoltando com a humanidade. E nem sendo hackeados por outros humanos para, sei lá, fazer alguma coisa do mal. E a próxima tecnologia que vai roubar o seu emprego são esses robozinhos cães policiais. Eles estão aqui para facilitar e melhorar e deixar mais seguro o trabalho de policiais. E a ideia é que eles consigam vasculhar locais perigosos. Nesse caso aqui ele está entrando dentro de uma casa, que seria no caso uma área perigosa. E eles conseguem filmar e transmitir em tempo real para os policiais entenderem o que está acontecendo naquela área. Isso facilita muito a vida dos policiais, além de roubar o emprego deles. E esse ainda está naquela mesma linha, né? De robôs sinistros que podem ser que dominem o mundo. Se eu não me engano tem até um episódio do Black Mirror que tem uns robozinhos muito parecidos com esses daqui. E no caso do Black Mirror eles são do mal mesmo. Próximo. O próximo robozinho ele modela arbustos. Comparado com os que a gente já viu agora, beleza. Eles parecem um pouco bestas, mas eles são bem úteis na verdade. Então eles conseguem deixar todos os arbustos iguais, do mesmo tamanho, com o mesmo corte, muito mais rápido. Porque vamos combinar, né? Para deixar um arbustinho bem bonitinho, bem redondinho, cara, dá bastante trabalho, né? E é um bom tempo ali podando essa arvorezinha. E esse robozinho faz isso muito rápido. Então sim, ao mesmo tempo que ele facilita o trabalho dos jardineiros, ele provavelmente rouba muitos trabalhos de vários jardineiros por aí. E o próximo robô é um robozinho para abastecer o seu carro. Nesse caso aqui, ele é um robô específico para o abastecimento de gás. Ele funciona da seguinte maneira. A pessoa estaciona o carro próximo a ele e ele mesmo abre o compartimento do carro e já começa o abastecimento. Beleza, que fora do Brasil pode ser que esse robô não vá tirar o trabalho de ninguém, né? Porque fora do Brasil é comum que a pessoa que vá abastecer o seu carro abasteça o seu próprio carro e não tenha um frentista para abastecer o seu carro. Então nesse caso aqui, ele só vai roubar o trabalho dos brasileiros mesmo. Uma coisa que me deixou muito na dúvida é... E os carros que precisa ainda daquela chavezinha para abrir? Será que funciona da mesma forma? Ou os carros a gás funcionam de uma maneira diferente dos carros a gasolina? Eu não sei muito bem porque eu não conheço muito da estrutura de carros, mas vocês podem deixar aqui nos comentários me explicando como é que funciona isso aí. E o próximo robô que muito provavelmente vai roubar o trabalho de muitas pessoas é um robô instalado no McDonald's do aeroporto de Sydney. Lá o McDonald's tem a cozinha acima do local de serviço. Então eles construíram todo esse mecanismo para trazer os lanches de lá de cima para baixo. Eu acredito que o McDonald's, mas não só ele e todas as linhas de fast food devem estar muito próximas de construir um robô que monte o próprio sanduíche. Porque de verdade eu acho que não é muito difícil de ser feito e instalado nesses locais. Nesse caso aqui a única coisa que esse robô faz ainda é trazer os lanches de lá de cima para baixo. Mas imagina a bagunça que dá quando uma dessas sacolinhas abre. Porque assim, as tecnologias que eu estou apresentando para vocês hoje, elas foram tiradas de dois subreddits. O Insane Technology e o Scary Technology. E nos comentários desse post aqui, uma pessoa comentou que isso já aconteceu. Na verdade que acontece até com uma certa frequência. Uma ou duas sacolinhas abre e teu lanche sai por aí, caindo e sujando tudo. Então todas as tecnologias acabam tendo um pouquinho a melhorar, né? E eu acho que é aí que entra a gente, nós seres humanos, né? Qual que é o nosso grande papel? Na minha opinião, sabendo que a tecnologia está avançando e que muito provavelmente eu vou perder o meu emprego para a tecnologia, porque muito provavelmente alguma máquina, alguma inteligência artificial, alguma coisa que vai ser criada vai fazer o trabalho que eu faço hoje de uma maneira muito melhor. Sabendo que eu muito provavelmente vou viver num futuro onde as coisas vão estar muito diferentes do que estão hoje, eu pessoalmente acredito que algumas habilidades, elas são essenciais para a sobrevivência no mundo do futuro. Adaptação é uma das mais importantes, porque a gente precisa se adaptar e se modificar e se moldar para esse novo momento que a gente vai viver. Criatividade para encarar e para resolver os novos desafios. E a última é se entender como uma mente pensante e não bracinhos que fazem coisas. Porque eu acredito muito que todo trabalho braçal, ele vai ser substituído. Eu acredito que no futuro, o maior trabalho do ser humano vai estar aqui dentro, e não no que ele é capaz de produzir com as próprias mãos. Apesar de eu acreditar muito que as coisas que envolvem a arte não vão ser substituídas facilmente por máquinas. Mas talvez, provavelmente, muitas das ações que a gente faz hoje manualmente, elas acabem se tornando arte daqui a um tempo, como por exemplo a escrita. Mas esse rolê todo aí é bastante filosófico e pode ficar para discussões em outro vídeo ou aqui nos comentários. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um joinha aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Ei, 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 ei! Se tu acha que o vídeo já terminou, tu tá completamente enganado. Isso mesmo. Você acaba de desbloquear um espaço mágico maravilhoso nesse vídeo especial, como recompensa de ter assistido esse vídeo até o final. Na verdade, eu só tô tentando enrolar vocês porque o vídeo ainda não deu 10 minutos e, como vocês sabem, o vídeo precisa dar 10 minutos. Então nós vamos aproveitar esse tempo maravilhoso entre a gente para fazer uma votação em qual das tecnologias assistidas hoje aqui, que possivelmente vão roubar as profissões da gente no futuro, são as tecnologias mais maneiras. Então é só você deixar o seu voto aqui embaixo. Você vota na rena de Natal sinistra, que é capaz de roubar o emprego das renas de Natal de verdade e diminuir a exploração animal? Ou será que você prefere o incrível robô massagista, que tem essas mãozinhas de silicone que parecem bem macias, que eu adoraria que elas fizessem uma massagem em mim? Ou talvez você aprecie mais um serviço de quarto automático? Não? Beleza! Então talvez esse robôzinho policial saiu diretamente da série Black Mirror, que muito provavelmente vai se revoltar com a humanidade e decidir que todos os seres humanos são do mal e matar todo mundo. Mas pode ser também que você faça uma vibe um pouco mais leve e vote no robô polador de arbusto. Esse é bem legal e bem inofensivo. Eu acho. Ou talvez você queira também votar no robô mais sem graça de todos, que é esse aqui que abastece o carro, né? Ah, esse aí? Por favor, né? Tipo, ele é bem sem graça, na real. Eu não me identifiquei nem um pouco com ele, não sei. Mas cada um tem seu voto, o voto é livre, pode votar nele se quiser, tá? Ou então, o último robôzinho, mas não menos importante, você pode votar no robô do McDonald's, que é esse que traz o lanche de cima pra baixo. Mas, caso você votar nesse, saiba que o voto já tá incluso também um pedido pro McDonald's ou qualquer outra franquia de fast food fazer o robôzinho que monta o lanche sozinho, né? Eu acho que esse voto aí, ele precisa vir com essa incrível atualização. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por passar esse tempo comigo, me diverti muito hoje com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Feliz 2020 pra todos vocês. Não sei nem mais se faz sentido desejar feliz 2020 pras pessoas, já que já faz tanto tempo que o ano novo passou. Mas feliz 2020 pra todos vocês. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.